Agora o sorteio da Honda Moto 3 é com você. Olha, vamos saber quem será o sortudo ou a sortuda? Queria muito aquela camiseta. Pois é, a Honda tá proporcionando um look incrível pra você, uma camiseta maravilhosa. Bora? Tem baquetas? Não sei. Não sei também. Tem! Final do telefone 4410. Parabéns! Eu quero Honda. Não dá! Atenção, final do telefone 4410, você é o ganhador. Não dá pra ver a foto, diretor? Não dá. Não dá pra ver a fotinha? É um homem. É um homem, olha. Final do telefone 4410, eu quero... O pessoal da Honda Moto 13 vai entrar em contato contigo pra você ir lá retirar o seu brinde. Vai arrasar! Uma camiseta belíssima.